Vocês acham que antigamente realmente precisava ter essa expectativa de vida de 50 anos? Eu acredito que não. Por quê? Porque antigamente as pessoas viviam muito melhor. As pessoas tinham que plantar pra comer, então elas só comiam o que plantavam, gente. Elas não comiam industrializados, embotidos, alimentos artificiais, alimentos com corantes, com conservantes. Mas esses qualquer alimento que possuem mil e um ingredientes que tem no supermercado pra facilitar a nossa vida. Antigamente não tinha nada pra facilitar a vida deles. Ou eles plantavam e comiam, ou eles juntavam o dinheiro e compravam. E era um pouco mais caro, então era complicada a vida antigamente. Porém, era melhor que a nossa. Vamos pensar assim, de saudável, de viver melhor em estilo de vida, certo? Então, eles não tinham uma média certa, mas a perspectiva era mais ou menos 50 anos. Mas eles não consumiam esses alimentos que a gente consome hoje. Que a gente consome, vamos falar, ah, eu sou saudável, eu como muitos alimentos, verduras, legumes, frutas. Porém, esses alimentos todos têm agrotóxicos. Então, a gente não é totalmente saudável. A gente tem que higienizar esses alimentos ou plantar em casa. Que é coisa que as pessoas não fazem. Nem o mínimo que a salsinha e cebolinha a pessoa não planta em casa. Então, a gente convive com agrotóxicos, a gente convive com conservantes, com estabilizantes, com tudo. Então, infelizmente, o nosso corpo já acostumou. Antigamente, não tinha nada desses industrializados, nada desses embutidos. Por isso eles viviam melhor. Não tinha muito sódio nos alimentos. Era só o sal que eles faziam o tempero da casa, certo? Então, antigamente, era um pouco diferente também. Porém, já existia as doenças. Como câncer, colesterol, hipertensão. Mas, eles não sabiam direito assim como a gente, né? Porque hoje, a gente sabe muito bem disso. Porque tem muita gente com essas doenças. Tem muita gente passando pelo processo de entrar com diabetes. Ou ter um colesterol desde novinhos, sabe? Desde criança. Então, por mais que seja diferente de hoje, antigamente, não tinha um processo de tratamento bom. Inovações. Não tinha uma cura ou um tratamento melhor. Então, por isso que a expectativa de vida deles era menor, né? Porque se eles pegassem uma doença, era apenas o corpo deles combatendo. E um pouco dos médicos que tinham com alguns remédios. Não é tanto igual hoje. Porém, eles conseguiam, sim, se curar. Porém, era uma taxa menor de cura, né? Então, há quem diga que deveriam viver menos. Porque a realidade é que eles viveriam mais. Até porque esse estilo de vida, esse modo de viver, de colher e comer, era bem diferente da gente, né? Não tem, hoje em dia, pessoas que fazem isso. Se tem, são poucas. São as pessoas que moram na fazenda. São as pessoas que moram em chacra. São as pessoas que moram em roça. Certo? Então, uma taxa pequena da população. Porque a maioria das pessoas hoje são urbanos, né? Então, vivem de supermercado.